E assim, defender a família patriarcal é defender a sociedade de classe, porque se se destrói a família patriarcal, se destrói a propriedade e se destrói a própria sociedade de classe, remontando a análise de Engels, da história, da origem da sociedade, do estado, da propriedade e da família, e aí se destrói, se construi uma anarquia, e essa anarquia vai invadir e enfrentar a ordem e os tabus, por isso será uma sociedade incestuosa. Aí se constrói uma discussão que a partir da família patriarcal, da eliminação da família patriarcal, nós construímos uma sociedade incestuosa, porque penso eu, porque demorei para entender isso, penso eu, que há uma discussão de que, como eu nos tabus mais universais, o tabu do incesto, se eu construo a anarquia e eu destruo a ordem, eu também vou destruir o dos tabus mais universais da humanidade, que é o tabu do incesto. E vão construindo a concepção de ideologia de gênero para promover o diálogo entre os fundamentalismos que foram articulados em grande medida por Eduardo Cunha. Legenda Adriana Zanotto